Meus cá amores! E a receita de hoje são esses maravilhosos, gigantes, fofinhos, macios, desfiantes, suculentos, muito bem recheados, panetones salgados. Você já comeu? Não? Você não sabe o que você tá perdendo, é bom demais! Muito melhor do que isso que a gente compra por aí. E aí você quer aprender? Então bora logo ao modo de preparo! Vamos começar nossa receita fazendo ativação do fermento com 4 colheres de farinha de trigo, uma colher bem cheia de fermento seco ou um sachezinho de 10 gramas. 200 ml de água. Essa água está bem morninha. Eu gosto de usar água morninha, que assim o fermento ativa mais rápido e a massa tem um crescimento bem rapidinho. Pronto, misturamos tudo. Fizemos um mingauzinho. Como vocês podem ver, ele está bem lisinho, não tem mais gruminho de fermento. Então nós vamos adicionar aqui 7 colheres de óleo. Se você não quiser colocar óleo, pode adicionar 2 colheres de margarina ou manteiga. 2 ovos inteiros, 3 colheres de açúcar. E agora é só misturar tudo para que todos os ingredientes se agreguem muito bem. Tudo certo? Vamos começar a adicionar a farinha de trigo. Em cima da farinha, uma colherzinha de chá de sal. Isso para não queimar o fermento, tá? E a farinha de trigo nós vamos utilizar 400 gramas. Só que desse jeito aqui, vocês viram? Adicionei um pouco. Eu vou mexer, vou misturar muito bem. Vou fazer todos os ingredientes se agregarem e essa farinha de trigo umedecer. Quando não tiver mais farinha de trigo, aí eu vou adicionar mais um pouco. E aí nós vamos começar a cuidar do ponto dessa massa, porque essa massa não vai ficar aquela massa dura. Ela vai ficar uma massa um pouco mais macia. Então agora é só misturar tudo. A farinha de trigo já começou a desaparecer e a massa ainda está bem molinha. Estão vendo? Então eu vou adicionar mais um pouquinho. Só mais um pouco. Bem pouco. Aí agora eu vou mexer mais um pouquinho e aí eu vou colocar a mão na massa. Porque olha, agora a massa já tem um pouquinho mais de consistência, já dá para a gente pôr a mão na massa e começar a sovar. Que aí ela não vai grudar tanto nas mãos. Está perfeito. Então agora eu vou retirar aqui, que agora eu vou colocar a mão na massa. Vamos começar a sovar essa massa para nós fazê-la chegar no ponto. Vou retirar aqui da bacia e aí eu já vou retirar o excesso que tem na bacia, porque nós vamos deixar essa massa crescer um pouco. Começar a sovar essa massa aqui muito bem sovada, até que ela comece a ficar bem lisa, bem bonita. O certo aqui é a gente sovar por uns oito minutinhos, tá? Para a gente ter panetone desfiando, bem macio, melhor do que o que a gente compra por aí. Então você tem que sovar, pode ser devagar, tá? Não precisa ter pressa. Vai devagar e sempre, sovando bastante. Quando terminar essa farinha de trigo aqui em cima da mesa, a gente vai ver que a massa ainda está um pouco molinha. Mas a gente vai colocando farinha só aos pouquinhos, para nós não perder o ponto. Que eu vou mostrar para vocês o ponto dessa massa. Não é aquela massa dura, dura. E também não é aquela massa mole. Porque a massa mole, quando a gente coloca na forminha, quando começa a crescer, ela começa a desandar, começa a transbordar da assadeira, cair para as laterais. Não é o que a gente quer. Nós queremos um panetone que cresça para cima e fique bem bonito dentro da assadeira. Que aí você pode fazer para vocês, para a família, ou até mesmo fazer um face-venda. Que agora, nessa época de Natal, vende muito. Agora é só jogar mais um punhadinho de farinha de trigo e voltar a sovar. E enquanto eu vou sovando aqui, você vai me contando aí. Qual que é o seu panetone favorito? Doce, salgado e agora com o recheio. Se é salgado, qual que é o recheio salgado que você mais gosta? E se é doce, qual o recheio doce que você mais ama? Pronto, a minha massa está bem macia e bem leve. Do jeitinho que está aqui, nós já podemos deixá-la descansar. Olha aí. Estão vendo? Fica uma massa bem lisa, bem bonita. Vamos deixar ela descansar um pouquinho. E aí eu vou cobrir, vou deixar descansar aqui por 20 minutinhos. É um descanso bem rapidinho, tá? 20 minutos e a gente volta para fazer a modelagem. E a nossa massa cresceu. Olha que massa mais linda, mais cheia de graça. Que linda que essa massa ficou. Vamos retirar ela aqui. Bem macia está essa massa, né? Nosso panetone vai ficar perfeito por demais. Deixa eu retirar tudo aqui, que é para aproveitar tudo. Agora eu vou sovar, só para voltar ao início da fermentação e para nós dividir. Eu vou fazer dois panetones nas forminhas de 400 gramas. Joga um pouquinho de farinha de trigo. E eu vou dividir. Vou arredondar ela aqui em cima da mesa. E eu vou pesar para ver com quanto vai ficar. Cada pedacinho de massa está pesando 510 gramas. Vamos fazer a modelagem. Nós vamos abrir com as pontas dos dedos mesmo. Você vai abrindo dessa forma aqui, ó. Terminamos de abrir. Agora nós vamos ir com o recheio. O recheio de sua preferência, tá? Eu vou começar aqui adicionando o cheddar para dar aquela cremosidade. Fica bem gostoso. E aí a segunda parte é linguiçinha. Eu desfiei ela, refoguei, coloquei os temperinhos que eu gosto. E agora nós vamos fechar nosso panetone, ó. Você vem fechando assim, formando uma coxinha. Uma coxinha gigante. Pronto. Lacra bem a parte de baixo, que é para o recheio não sair. Deixa bonitão. Vira ele. E boleia em cima da mesa. Boleia bem em cima da mesa. Faz assim, que é para o recheio ficar lá dentro. Vamos pegar nossa forminha. Essa forminha é de 400 gramas, tá? Então eu vou colocar aqui. Com muito cuidado nessa hora. E vocês vão querer saber com quantas gramas ficou depois de recheado. Então ficou com 741 gramas. E agora vamos deixar de lado e vamos fazer o próximo. O próximo nós vamos fazer do mesmo jeito. Já pega, já começa a abrir ele com as pontas dos dedos. Você vai sentir a maciez dessa massa. Ela é muito perfeita. E aí vamos começar a colocar o recheio. Coloquei o cheddar. Agora já vou colocar aqui a minha misturinha. De linguiça com muito temperinho. Perfeito. E agora é só fechar. Fecha aí com muito cuidado para o recheio não sair, tá? Lacra bem essa parte de baixo aqui, que é para o recheio ficar bem preso. Não sair e não grudar na forminha. Pronto. Bolei ele para ele ficar bem bonitão. E já vamos colocar dentro da nossa assadeira. Perfeito. Você pode dar uma amassadinha para ele se espalhar, tá? Porque eles vão crescer. Vamos cobrir. Vamos deixar eles descansar por 45 minutos ou uma hora. Ou até que você veja que eles estão saltando da assadeira. Prontinho. Olha como nossos panetones cresceram rapidinho aqui. Está bem calor. Cresceu bem rápido. Eu tenho aqui um pouquinho de manteiga. Eu vou pincelar aqui por cima. Para que fique bem úmido, bem douradinho e bem bonito. E mais gostoso. Essa parte aqui é opcional, tá? Se você quiser passar óleo, pode passar. Gema de ovo. E também vou colocar mais um pouquinho de recheio por cima. Um pouquinho de recheio. Só para ficar aquele topinho bonito, tá? Não precisa muito não. Porque quando começar a crescer, ele começa a transbordar. Vou colocar queijo que eu esqueci de colocar de recheio. Eu ralei o queijo. Deixei ali para colocar e eu esqueci. Vocês acreditam? Estava tão emocionada em fazer o panetone que eu esqueci. Ai, meu Deus do céu. Agora meu marido vai ficar reclamando que ele esperou tanto esse panetone todo recheado. E ainda com um puxa-puxa de queijo. Ai, paciência, né? O importante é que coloquei o queijo aqui em algum lugar eu coloquei. Para dar aquele gran finale, vou colocar aqui cheddar. O porquinho já está pré-aquecendo ali. Faz bem uns 10 minutinhos. Eu vou levar lá. Daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês como que ficou essa maravilhosa receita. Porque olha isso. E olha como os nossos panetones salgados saíram do forninho. Bem douradinhos. O queijinho que eu coloquei por cima gratinado. Está um cheiro maravilhoso aqui, hein? Agora eu estou muito ansiosa para abrir para nós ver como que ficou. Porque olha, está muito leve. Mesmo que a gente colocou o recheio, está bem levinho. Ou seja, essa massa vai estar desfiando. Eu já vou abrir para nós ver como que ficou. Porque olha, está lindo. Foi demais. Eu já vou abrir para nós ver como que ficou.